Quando aprenderam a multiplicar e a dividir números positivos e negativos, aprenderam que ao multiplicar um número positivo por outro número positivo, o resultado obtido irá ser também ele positivo. Aprenderam também que se multiplicarem um número negativo por outro número também ele negativo, o resultado é também ele positivo. Já para obtermos um produto negativo, tínhamos de multiplicar um número negativo por um número positivo e assim obteríamos um produto negativo ou, uma vez que na multiplicação à ordem dos fatores não importa, podíamos também multiplicar um número positivo por um número negativo e obter um produto negativo. Temos então a regra dos sinais que nos diz que multiplicando dois números com o mesmo sinal obtemos um resultado positivo e multiplicando dois números de sinais contrários obtemos um produto de sinal negativo. E estas regras aplicam-se não só à multiplicação como à divisão. Dividindo dois números com o mesmo sinal obtemos um quociente positivo e dividindo dois números com sinais contrários obtemos um quociente negativo. E nestas regras que aqui temos estamos apenas a considerar a multiplicação ou a divisão de dois números. Mas e o que acontece se multiplicarmos três números? Ou quatro números? Ou cinco? Ou uma quantidade qualquer de números? O que será que acontece ao sinal? Por exemplo, vamos considerar que queremos multiplicar A vezes B vezes C. Se eu vos disser que A, B e C são todos eles números positivos, então vocês sabem imediatamente que o produto destes três números é também ele positivo. A vezes B corresponde ao produto de dois números positivos e por isso é positivo e esse produto vai ser ainda multiplicado por C, que estamos também a dizer que é positivo. e por isso vamos ter um produto final também ele positivo. Mas e se eu vos dissesse que todos estes três números são negativos? O que acontece se tivermos A, B e C menores que zero? Os três negativos. Bem, se é esse o caso, este produto será positivo ou negativo? Bem, começando da esquerda para a direita, temos aqui um número que é negativo que vamos multiplicar por outro número negativo e dissemos que um número negativo vezes outro número negativo corresponde a um produto positivo. Portanto, o produto destes dois primeiros fatores será positivo. A vezes B vai corresponder a um número de sinal positivo, mas depois temos ainda de multiplicar por C, que sabemos que é também negativo. Vamos multiplicar ainda por um número negativo. Então, temos um número positivo a multiplicar por um negativo e isto vai corresponder a um produto final negativo. Estamos então a dizer que se A, B e C são negativos, então A vezes B vezes C corresponderá a um valor negativo, a um valor inferior a zero. O produto total vai ser negativo. Mas existem outras formas para que o produto A vezes B vezes C seja negativo. Por exemplo, se dissermos que A é positivo e que B é negativo e C, tal como o A, também é positivo, qual será o sinal deste produto? Bem, se começarmos novamente pelos dois fatores mais à esquerda, temos um número positivo a multiplicar por um negativo e por isso vamos obter um produto negativo e depois temos ainda de multiplicar, de multiplicar por um número positivo e um número negativo vezes um número positivo é novamente um valor negativo. E estamos aqui a considerar o caso em que temos três fatores. Dissemos que se os três fatores forem negativos, o produto é negativo. Mas o que acontece se em vez de três tivermos quatro fatores? Se tivermos A vezes B vezes C vezes D. E se dissermos que todos eles são negativos, o A é negativo, o B é negativo, o C também e o D também, qual será o sinal deste produto? Mais uma vez, podemos multiplicar os fatores por qualquer ordem, mas vamos começar da esquerda para a direita. A vezes B, temos um número negativo, vezes outro número negativo. Ora, se têm os dois o mesmo sinal, o produto de A vezes B vai ser positivo. E depois, multiplicarmos este produto por C. Ora, C é um número negativo. Temos então um positivo vezes negativo e o produto será negativo. Depois disso, temos ainda de multiplicar este produto negativo por D, que também é negativo. E negativo vezes negativo vai corresponder a um produto positivo. Temos então que A vezes B, vezes C, vezes D, em que todos os fatores são negativos, vai corresponder a um produto positivo. E talvez já estejam a perceber o padrão que se está aqui a formar. Quando temos de multiplicar uma determinada quantidade de fatores e entre esses fatores temos um número ímpar de fatores negativos, temos um número ímpar de fatores negativos, negativos, então o produto que vamos obter será também ele negativo. Já se entre os fatores que temos de multiplicar, se encontrar um número par, um número par de fatores, um número par de fatores negativos, um número par de fatores negativos, nesse caso, o produto que vamos obter será positivo. E estamos aqui a falar de multiplicações e de fatores, mas estas regras também se aplicam à divisão. Se tivéssemos aqui A a dividir por B, que por sua vez divide por C e ainda divide por D, estas regras aplicar-se-iam, continuavam a ser válidas. E, de certa forma, podem ver estas duas regras como uma generalização destas que aqui tinham. Por exemplo, neste primeiro caso, temos zero números negativos e zero é um número par. Portanto, o resultado obtido, o produto, é positivo. Aqui temos dois números negativos a serem multiplicados. Temos, então, um número par de fatores negativos e dissemos que o produto era positivo, tal como aqui temos. E nos outros dois casos, em qualquer de um destes casos, temos um número negativo no nosso produto. E um é um número ímpar. Temos, então, um produto negativo. Um produto negativo. E aqui estamos a considerar produtos de fatores que poderão ser diferentes, mas se considerarmos que estes fatores são todos iguais, podemos ainda recorrer a estas regras para determinar o sinal de potências. Por exemplo, vamos dizer que A é negativo e queremos pensar no sinal da potência A elevado a 101. Qual será o sinal desta potência? Ora, se temos A elevado a 101, o que estamos a dizer é que vamos ter 101 As, todos eles a multiplicar uns pelos outros. Temos, então, um número ímpar de fatores. Um número ímpar de fatores negativos. Ora, se temos um número ímpar de fatores negativos, o nosso produto, que neste caso corresponde ao valor desta potência, ainda que não saibamos qual é, sabemos que vai ser negativo. E podemos até complicar um pouco mais as expressões em que estamos a pensar. Por exemplo, se dissermos que A é menor que zero e B é menor que zero. E agora queremos pensar na expressão A elevado a 101 sobre B elevado a 7. Neste caso, qual será o sinal desta expressão? Será positiva, negativa ou até igual a zero? Bem, aqui no numerador temos A elevado a 101. Temos, então, um número ímpar de fatores negativos. E, por isso, o numerador vai ser negativo. E o mesmo está a acontecer aqui no denominador. Temos um número ímpar de fatores negativos. Então, o denominador também vai ser negativo. E agora, o que é que temos? Temos um número negativo a dividir por outro número negativo. Temos, então, uma divisão de dois números negativos. Temos um número par de números negativos a serem divididos. Vamos, então, ter um quociente final que será positivo. Negativo a dividir por negativo terá um resultado positivo. E temos, então, duas regras que alargam estas que já conheciam e que nos vão ser muito úteis para determinar o sinal das expressões mesmo sem termos de calcular o valor das mesmas.